O primeiro ano do século XXI começou com muitas incertezas para o mundo do rock, já que a década de 90 foi um delírio coletivo. Muitos gêneros no meio do metal estavam começando a conquistar o devido espaço e era apenas questão de tempo de atingir o estrelato nos anos seguintes. Apesar de grandes perdas no mundo da música e da cultura pop, o ano de 2001 foi a preparação do terreno para o que estava por vir no milênio que acabara de começar. E nesse vídeo vamos falar um pouco de como foi esse ano, seus lançamentos e alguns acontecimentos. Salve galera! Aqui quem fala é Pablo Sato e antes de começar e falar sobre o ano de 2001, quero deixar uma recomendação para vocês de mais uma banda, e dessa vez é a banda pernambucana Mangrove. Mangrove foi formada em Recife em 2019, tendo como inspiração gêneros como folk, rock alternativo, grunge e claro, a banda conterrânea Chic Size e a Nação Zumbi. É isso galera! Se você achou interessante, já sabem né? Confere as redes sociais da banda, vídeos, clips no YouTube e material nas plataformas de streamers. Vou deixar linkado no primeiro comentário fixado para facilitar o seu stalk. E lembre-se, apoie o cenário underground, é nele que o rock vive e sobrevive! Estamos no terceiro vídeo desse quadro onde falamos de um ano específico, então já posso dizer que virou tradição falar primeiro dos acontecimentos gerais do ano. E o primeiro deles, e o mais lembrado quando falamos de 2001, foi o atentado de 11 de setembro. Parece que existiu um mundo antes desse acontecimento e depois. Eu não vou falar muito sobre isso, pois o YouTube é meio delicado sobre esses assuntos, então vou indicar para vocês o vídeo que eu fiz sobre as bandas censuradas por conta do 11 de setembro. Por ironia do destino, esse vídeo foi desmonetizado, mas vale a indicação aí para vocês. Além dessa atrocidade, eternamente marcado nos livros de história, o ano marcou o início do terceiro milênio da nova era. George W. Bush assume a presidência dos Estados Unidos, e por falar em tragédia, em 26 de janeiro teve um terremoto no noroeste da Índia, deixando pelo menos 2.250 mortos. Bom, já nos cinemas tivemos o lançamento do primeiro filme da saga Senhor dos Anéis, e também da saga Harry Potter, mas aqui no Brasil foi estreado no ano seguinte, em 2002. Bom, falando nos anos 2000, a tecnologia estava avançando bastante, e tivemos também o lançamento do videogame GameCube, novo console da sexta geração da Nintendo, E também tivemos o lançamento do primeiro videogame da Microsoft, o famoso Xbox. E por falar em Microsoft, foi nesse mesmo ano, foi lançado o Windows XP, sistema operacional até hoje, utilizado principalmente em caixas eletrônicos e diversos terminais. Tivemos o lançamento da Wikipédia, um dos pilares da internet. Já aqui no Brasil, o que posso destacar foi o famoso apagão. O governo era de Fernando Henrique, que vivia pedindo o racionamento de energia. E nessa época eu só lembro da tiração de sarro do caceta e planeta que fazia durante as noites de terça-feira. Aqui no Rio de Janeiro, a prefeitura já acatou a ordem de cortar a luz dos monumentos públicos. Vejam como ficou a nova iluminação do Cristo Redentor. Tivemos também o lançamento da cédula de dois reais, o famoso sequestro da filha do Silvio Santos, a Patrícia Bravanel. E por falar no Homem do Baú, foi no ano de 2001 que teve a primeira edição da Casa dos Artistas. E na música? O que tivemos na música? Bom, logo no começo do ano, teve a terceira edição do Rock in Rio. E na parte rock do festival, foi encabeçado pelas bandas Iron Maiden, Red Hot Chili Peppers e For Fighters. Claro que teve outros destaques, outros artistas de outros gêneros, mas isso é papo pra outro vídeo. É sério, galera. Aí a terceira edição do Rock in Rio foi tão grandiosa que merece um vídeo próprio. Então fica no aguardo aí. Por fim, o ano de 2001, tivemos bandas estreando discos que logo no início já fizeram sucesso, como a banda virtual Gorilas, com o disco auto-intitulado. A banda The Cowley lançou o seu disco Camino Palmeiro. Também tivemos um marco na história do metal sinfônico. A banda Avantajan lança seu primeiro disco, o aclamado The Metal Opera. Também tivemos estreias de bandas que iam fazer muito barulho nos próximos anos, como o The Strokers, Aventa Sevenfold e Tenistius D, do aclamado Jack Black. Já no Rock Nacional, tivemos duas grandes estreias, como o disco Santa Madre Cassino, da banda Matanza. Ela roubou meu caminhão, ela roubou meu caminhão, ela roubou meu caminhão. E também a banda Cachorro Grande, com seu disco auto-intitulado. A banda Rage Rage também lança seu disco Enidiaque. A banda The Couch também lança o disco Beyond Good and Evil, que recebeu ótimas críticas naquele ano. A banda Opeth também estava começando a fazer muito barulho naquele ano, e o disco Blackwater Park recebeu também ótimas críticas. E na terra de Cabral, basicamente em Portugal, a banda portuguesa Muspel lançou o famoso álbum Darkness and Hope. Muito foda, por sinal. A banda After Forever, que revelou para o mundo a vocalista Ferd Janzen, e também foi um embrião para a banda Épica, lançou o famoso disco The Cypher, um dos maiores êxitos da banda. Também quero destacar também o disco Desert Land, da banda Narnia. Apesar de ser uma banda não muito conhecida pela grande maioria, é um dos pilares do metal cristão. Claro que também não posso deixar de destacar mais um disco lançado por Paul McCartner, o Driving Rain. Eu quero destacar o melhor disco daquele ano, que foi o God Hates Us All, do Slayer. Já o nosso rock nacional, tivemos grandes destaques, como a banda Charlie Brown Jr., lançando o 100% Charlie Brown, abalando a sua fábrica. A banda de metal brasileira Crisium, lançou o disco Angels Venomous. Também presenciamos a consolidação da carreira solo do vocalista Frejá, com o disco Amor, para recomeçar. Após o sucesso do primeiro disco do Los Hermanos, eles continuaram o sucesso com o disco Bloco do Eu Sozinho. Digamos que foi aí que começou também letras mais elaboradas e intelectuais, aos olhos da própria banda. Outro destaque também que eu quero citar foi o álbum auto-intitulado da banda CPM22, embalado pelo sucesso da música Regina Let's Go. E olha que surpresa, um destaque nacional que eu nem lembrava mais, foi o disco do Supla, chamado O Charada Brasileiro. Ele fez um recorte de toda a sua carreira e relançou suas músicas nesse disco com uma pegada mais moderna. Infelizmente, no ano de 2001, tivemos mortes irreparáveis no mundo da música, como a de George Harrison, ex-guitarrista do Beatles, Joey Ramone, vocalista do Ramones, Marcelo Frommey, guitarrista do Titans, Chuck Showdiner, o fundador da fodelosa banda Death. Também tivemos a morte do lendário John Lee Hooker, da lendária Cassia Ehler, e também o guitarrista do The Crampies, o Brian Gregori. Além dessas perdas no mundo da música, não posso deixar de destacar a morte de William Hanna, um dos criadores de Tom e Jerry, os Flintstones, Zecomé, Scooby-Doo, entre outros. Infelizmente, também perdemos o criador da obra, o Guia do Mochileiro das Galáxias. Estou falando de Douglas Adams, que influenciou uma geração de nerds. E por fim, tivemos a morte de Ken Kessel, o escritor da obra Um Estranho do Ninho, e um dos maiores propagadores do movimento hippie. Bom, então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, e comente aí embaixo o que você estava fazendo no ano de 2001. Bom, se você não é inscrito no canal, inscreva-se para não perder os próximos vídeos. Deixe o like para fortalecer a causa. Compartilhe para espalhar a santa palavra do rock. Sugestões de vídeo, observações nos comentários. Eu vou ficando por aqui. Falou e tchau! 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 Tchau!